E vamos para mais uma esmaltação de hoje lindonas, então comecei passando a base de tratamento da Milaro, vem agora com o Bela Sião da Impala, vamos passando aqui em todos os dedos, tá bom? Ele tem uma pigmentação muito boa, aqui vamos fazer uma decoração, eu passo o Lua pelo lado da Impala, passo também uma camada de Estrela de Luz da Colorama, já fazendo a nossa palitação com o palito da Escutelaria, passo a segunda camada da Bela Sião e venho fazendo a palitação também. E olha que cor maravilhosa e mega pigmentado, é muito boa, e olhem só que lindo, olhem só, aqui a gente fez a palitação, agora a gente vai para a segunda camada do Estrela de Luz nessa filha única. Agora aqui com o glitter da Mix da Jô, eu vou apertando meu dedo lá dentro do potinho e venho apertando em cima da unha da cliente. Quando a unha estiver no ponto que vocês apertam e estiver deixando a marca da digital de vocês, é o ponto exato para poder colocar o glitter, tá bom? E olhem só, aí a gente passa uma esponjinha ou um pincelzinho desse de maquiagem para tirar o excesso. E olhem só, que lindo esse glitter. Agora eu deixei o extra brilho separado somente para glitter em pó, então eu venho passando aqui para ele fixar ainda mais o glitter nas unhas. E lembrando que eu já limpei o borrado para não grudar glitter daquele trabalhão para a gente tirar, tá bom? Então, olhem só, que lindo essa esmaltação. E eu passo o palito bem de levinho, tá? Não é força, tem que ter jeito e tem que ser de leve. Vamos passando agora o extra brilho da Colorama. Passo ele até que ele pare de escorrer nas laterais com o meu palito. Eu vou fazendo isso. Passo, ó. E deu uma escorregadinha aqui o palito, a gente ajeita aqui e tá tudo certo. E olhem só, que lindo! Agora aqui a gente vai fazer um detalhe. Lembrando que no meu curso online, meninas, eu ensino tudo para vocês. De decoração, esmaltação, como faz para a esmaltação não manchar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ele está com preço super acessível. Se inscrevam, porque tem vaga ainda para vocês, tá bom? Passo a segunda camada desse glitter maravilhoso. E olha só como que ele é lindo. É só um detalhezinho que eu quis fazer, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui o adesivo da Thais Adesivos. Vou deixar também o arroba dela marcado na descrição. E olha só que lindo essas florzinhas. A gente esperou secar bem o esmalte e a gente vem agora ajeitando, passando o dedo, ó. E olha só como não enruga. É maravilhoso a aderência desse adesivo. E olhem que lindo. Passo o extra brilho. E não esqueçam de me seguir, lindonas. Olha que lindo. E olha o resultado final depois de limpinho. Gostaram? Me conta o que vocês acharam. Comenta, curte, compartilha. Se inscrevam no meu canal. E ativem o sininho das notificações. Um beijão e até o próximo vídeo. E ativem o sininho das notificações. 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 Obrigado.